Bora lá mais uma partida, chama nós, chama nós que o pai tá louco Eu vou botar aqui o Jovem Madre Amanhã nós vamos fazer uma látima, mas ia baixar Mas ia baixar, não era, de noite, mas ia lá Amanhã nós tá viajando Vai viajar pra onde, Moral? Não tá na questão É, bichão É, bichão É um nóis Pode não começar até agora, meu Deus do céu Pode não começar até agora, meu Deus do céu Provavelmente é espiado, se não fosse espiado, só que se fosse espiado Vai começar uma partida? Não Vai começar um espetáculo O cara se eu... O meu nome do jogo? Ele não decolê ainda, nome estranho O cara que não entende do inglês É metral, metralhão 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 alguma coisa Ah, na verdade é só pretal mesmo Pronto Aqui o negócio é o metal É pretal, pronto A câmera vai me citar no nosso figurante, ó Vamos desafiar no nosso figurante, ó Já vou dizer O carinha não vai passar não a partida E aí Se tu tiver ainda jogando, tenta me procurar Eu tô perto da árvore natal Sabe a árvore E aí, vai começar Bora, boots A gente tá atrasado Vai começar o espetáculo E aí Eu te conheci Não, 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 não Todo mundo foi, mano Todo mundo foi, mano Que merda, hein É, o cara não me deixou Sabe que é uma má ideia Ficar Ficar Coisada Como tá lagado? Tá dando Tá dando mais calenta Eu vou começar No meu mapa E ó Se liguei Começaram o mapa E eu Fui abandonado Ah, agora que eu comecei Vencei Comecei Por que? Errou pouco Eu fulgui É fulgui Que viagem é essa? Meu jogo tá lagado Vai aparecer Vai aparecer Ou não O cartão vai fazer o quê? Fuxar o cartão só Ah, não Vai aparecer Ah O cara quer dizer quem foi Eu já voto nele O Godinot morreu Diga quem foi Godinot morreu Não, não O que? Eu tava escraindo o quê? Na outra partida O que? Quem? 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 Deixa eu ver o que ele vai ter aí. Ele disse bem. Corpo no negócio de sabotagem. Ei, não, ei, sério, literalmente. É, literalmente, literalmente. Deixa eu ver agora. É. Tô com o gado, tô com o gado, tô com o gado. O cara não soube explicar muito bem, não. O que é o negócio de sabotagem, ele disse? Tem algum lugar chamado de sabotagem? É. Eu vou botar nele. Deixa eu ver se alguém vai se pronunciar. Quem tem os cartões de Itália? Quem tem os cartões de Itália? Quem tem os cartões de Itália? Eu tava lá, é ele. Eu vou no número 2. Eu tava lá e eu... Sou inocente fazendo cara. Acredito na minha ideia. Eu vou botar nele 2. Já voltei. Tu vai botar nele 2? Se não foi, é tu! Se não for, é eu! Se não for, é eu! Se não for, é eu! Gente, eu tô bugado, né? Hã? 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 Tão! Hã? 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 Essa foi a... O mais bonito que ela só começou ela! Gente, gente, eu tô bugado! Eu só dá uma comentada! Já chegou foi ele, Guia! Dois! Já tá começando de novo? Já foi, não vai outra! Já, né? Já começou não! Já vai outra, Grimmin! Graças a Deus! Grimmin! 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 Pá, 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 pá! Onde é que tem minha esquerda? Eu tenho raio comer o jogo! É só um lugar errado! Só vem nos cantos! O cara ir lá e Gustavo, paca! Não tem a barra, ó! Onde conversou, Marfa? Não! Tem uma peça que minha! E eu passei direto! E eu não olhei pro mapa! Quando eu olhei pro mapa... Espera quem for me matar! Espera acabar essa! Porque ela tá passando lá! Aí bota a mangueira! Aspir energia! O cabo de energia! Pronto! Vamos lá! E o cabo de água? O cabo de energia lá! O cabo de energia lá! Pronto! Eu vou tentar fazer aqui a peça! Só de 8 anos 9, né? Eu dificilmente acho um cu! Eu vou aqui! Gostar vindo dessa área! Vamos ver o que eu fiz com aquela volta! Talvez! Então é... Caí da rádio! Caí? Faz entrar na sala devagar! Tem um lugar aqui com as câmeras, né? É! É na segura aqui! É o mapa pra ver o pessoal! Tem um salto segura aqui! Eu não saí pra fazer! Mas só vou quando eu estava aqui! Ai! Coisei! Fui ao contrário! Osh! 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 Fuguei! 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 Que merda hein! Que merda hein! Três! Já tava meio esquisito Vamos votar em quem? Três! Seis ou três Jami? Que seis? Não, só uma viagem Seis ou três! Eu pensei! Diver dentro da tubulação do seu corpo Vai tomar na cara fecha? Ei, ei! Tu já sabe quem é? Eu também tive uma coisa Eu não sei se tá aparecendo Já votou? Já! Então tá bom! Não! Jogo massa demais! Jogo massa demais! Jogo massa demais! Me quitou todo mundo Opa! O Gustavo daquela passou por eu Eu não ia matar as duas não Porque se eu matasse tu Davi ia denunciar Eu tava atrás de Davi Pra matar Davi Porque eu matando Davi Ia ficar de boa Aí depois eu ia e matava tio Aí pronto! Ninguém desconfiava de eu É, mas eu não precisava ficar no vetar não Porque eu não sabia não Eu mesmo tava perdido Eu só não sei o que E esse é o que? Quando eu denunciaste? Assiste o jogo Ramadinho agora Valeu, valeu galavinha E esse é o que? Falou! Tchau! Tchau!